Amados irmãos, irmãs e irmãs em Cristo, senhoras e senhores, de novo, nós estamos compartilhando a palavra de Deus com vocês. Eu sou o irmão Frank, esta é a forma como o mundo inteiro me conhece e o ministério que o Senhor Deus me concedeu e há muitos irmãos que compartilham a mesma palavra de Deus, a mensagem da hora, é tão precioso para nós que nós temos que compartilhar essa palavra de Deus com as nações. E esse ministério vai a todos os continentes, justamente agora nós temos 12 estações diferentes em cada continente e nossos ministérios se referem ao ministério de ensinamento apostólico profético com um propósito, de irmos de volta para a palavra de Deus e somente dizer o que a Escritura diz, somente ensinar o que a Escritura já ensinou. João, nosso tema principal permanece para cada sermão o retorno prometido de nosso Senhor. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam a primeira promessa em Gênesis 3.15. que a semente de Deus viria através da mulher para esmagar a cabeça da serpente, que o Filho de Deus seria manifestado e nos daria a redenção. Todas as promessas do Antigo Testamento, diretamente a Salmos 2, versículo 7, Tu és meu Filho, eu hoje te gerei. Todas as promessas, segundo Samuel 7.14, Eu lhe serei Pai e Ele me será Filho. Todas as promessas, diretamente a Isaías 7.14, Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um Filho. Diretamente a Miquéias 5, que o Salvador será nascido em Belém e amados, Quando o tempo se cumpriu, mesmo aqueles que viram a sua estrela no ocidente, seguiram a estrela diretamente até Jerusalém e até Belém. Mas os judeus, que esperaram, que tinham a promessa, perderam o dia da sua visitação. E em João, capítulo 1, a Escritura diz, Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Isto parte do nosso coração. Ele veio para o seu. Eles cantaram sobre ele. Cada sacrifício, cada sábado, cada leitura da Escritura, do que quer que fosse o propósito principal de todos os cultos religiosos e atos, era a vinda do Messias, a vinda do Salvador. E eles meio sabiam que Elias viria primeiro, porque em Mateus 17, os discípulos perguntaram ao nosso Senhor, no versículo 10, Por que dizem então os escribas que Elias deve vir primeiro? Então, nosso Senhor deu uma resposta dupla, garantindo-nos a compreensão que João o Batista veio no espírito e poder de Elias. E por isso, foi o Elias daquele dia. versículo 12 e 13. Mas nosso Senhor, no versículo 11, enfatizou e disse, repetindo a promessa de Malaquias 4, na verdade, Elias há de vir e restaurará todas as coisas. João veio para preparar o caminho do Senhor, mas os ensinadores daquele dia não somente estavam contra o seu ministério, eles estavam contra aqueles que aceitaram o ministério de João. E então, obviamente, em cada encontro, os escribas e os fariseus estavam presentes. O que quer que o Senhor dissesse não estava certo na visão deles. Nada além de argumentos, nada além de críticas. Onde quer que o nosso Senhor esteve, eles tinham algo a dizer contra ele, contra o que ele estava fazendo. Imaginem o Senhor como Salvador vindo aos céus e nada além de rejeição e crítica. Mas então, a segunda parte, em João capítulo 1, mas a todos quantos receberam a Cristo, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Assim é no nosso dia. Toda a cristandade, o mundo cristão, está contra o Senhor. Estão os seus próprios programas, têm seus próprios seminários bíblicos, cada igreja, cada denominação, todos têm tudo de si mesmos, seus próprios ensinamentos, seus próprios estatutos de fé e credo. Mas, amigos, o tempo chegou. O tempo chegou. Mesmo que a maioria não compreenda e receba a palavra prometida para esse dia, há um resto. há um restante no nosso tempo, como foi nos dias de Elias, o profeta, que pensou no momento que ele era o único que havia restado, porque os altares haviam sido derribados e alguns estavam marchando atrás dos sacerdotes de Baal, os outros atrás dos sacerdotes de Ashera. Então, o Senhor disse, todavia deixarei em Israel sete mil todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Assim é no nosso tempo. Deus manteve a sua promessa. Ele enviou nesta era profética um ministério profético. E nenhum homem de Deus decide por si mesmo. Deus decide a quem chama, que tipo de comissão ele dará de acordo com o plano de salvação. O ministério de João Batista foi para preparar os caminhos do Senhor. O ministério do profeta que era para vir antes do grande e terrível dia do Senhor foi para restaurar, para restaurar. E você pode ler isto em Mateus 17, 11. Você encontra a palavra restaurar na Bíblia. Também é em Marcos capítulo 9 versículo 12. Eu não ousaria adicionar uma palavra à palavra de Deus, mas eu tenho que enfatizar essas promessas que são de maior importância para o nosso dia e tempo. Amigos, deixem-me dizer isto como um testemunho pessoal. Desde 1949, eu participei de convenções internacionais no movimento mundial pentecostal. Eu conheço todos os grandes evangelistas pessoalmente. Mesmo em 1960, eu estava para me tornar o daquela época grande e renomado missionário T.L. Osborne. Eu estava para me tornar o seu diretor europeu. eu estou familiarizado. Eu traduzi para os grandes homens, assim chamados grandes homens, não criticando, mas foi William Branham, um homem enviado por Deus com a palavra de Deus, com a mensagem de restauração, para nos trazer de volta e para revelar todos os mistérios do que aconteceu no Jardim do Éden. Isto é muito importante que nós saibamos porque o pecado original aconteceu quando a serpente seduziu a Eva. Isto é, quando o primeiro pecado aconteceu. Primeiramente, incredulidade sobre o que Deus havia dito e a serpente deu a sua interpretação e então Eva foi enganada. Não somente enganada, ela foi seduzida. Ela foi seduzida. O que isso significa? E então, também Adão a conheceu e quando ela deu a luz, ela deu a luz a Caim e ela continuou no mesmo processo, no mesmo dia e deu a luz a Abel. Dois filhos completamente diferentes foram nascidos. Houve um engano e esse engano aconteceu pela sedução e dois filhos diferentes foram nascidos. Por isso, em nenhuma das genealogias do Antigo ou do Novo Testamento, Caim é mencionado como filho de Adão. Nem uma vez sequer. E João, o apóstolo, escreve e diz que Caim foi do maligno. Você pode ler isso. Amados irmãos, irmãs e irmãs em Cristo, senhoras e senhores, irmãs e irmãs. De novo, nós estamos compartilhando a palavra de Deus com vocês. Eu sou o irmão Frank. Esta é a forma como o mundo inteiro me conhece e o ministério que o Senhor Deus me concedeu e há muitos irmãos que compartilham a mesma palavra de Deus, a mensagem da hora. É tão precioso para nós que nós temos que compartilhar essa palavra de Deus com as nações. e esse ministério vai a todos os continentes. Justamente agora, nós temos doze estações diferentes em cada continente e nossos ministérios se referem ao ministério de ensinamento apostólico profético com um propósito de irmos de volta para a palavra de Deus e somente dizer o que a Escritura diz, somente ensinar o que a Escritura já ensinou. Nosso tema principal permanece para cada sermão o retorno prometido de nosso Senhor. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim para que vocês estejam onde eu estou. João capítulo 14. E amados, deixe-me dizer isto em amor. Na primeira vinda de Cristo, dois mil anos atrás, os filhos de Israel esperaram quatro mil anos da primeira promessa em Gênesis 3, 15, que a semente de Deus viria através da mulher para esmagar a cabeça da serpente, que o Filho de Deus seria manifestado e nos daria a redenção. todas as promessas do Antigo Testamento diretamente a Salmos 2, versículo 7, Tu és meu Filho, eu hoje te gerei. Todas as promessas segundo Samuel 7, 14, eu lhe serei Pai e ele me será Filho. todas as promessas diretamente a Isaías 7, 14, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Diretamente a Miquéias 5, que o Salvador será nascido em Belém e amados quando o tempo se cumpriu, mesmo aqueles que viram a sua estrela no ocidente, seguiram a estrela diretamente até Jerusalém e até Belém. Mas os judeus que esperaram que tinham a promessa perderam o dia da sua visitação. E em João capítulo 1 a escritura diz veio para o que era seu e os seus não o receberam. Isto parte do nosso coração. Ele veio para os seus. Eles cantaram sobre ele. Cada sacrifício, cada sábado, cada leitura da escritura, do que quer que fosse o propósito principal de todos os cultos religiosos e atos era a vinda do Messias, a vinda do Salvador. eles sabiam que Elias viria primeiro porque em Mateus 17 os discípulos perguntaram ao nosso Senhor no versículo 10 por que dizem então os escribas que Elias deve vir primeiro? Então nosso Senhor deu uma resposta dupla garantindo-nos a compreensão que João o Batista veio no espírito e poder de Elias e por isso foi o Elias daquele dia versículo 12 e 13 mas nosso Senhor no versículo 11 enfatizou e disse repetindo a promessa de Malaquias 4 na verdade Elias há de vir e restaurará todas as coisas João veio para preparar o caminho do Senhor mas os ensinadores daquele dia não somente estavam contra o seu ministério eles estavam contra aqueles que aceitaram o ministério de João e então obviamente em cada encontro os escribas e os fariseus estavam presentes o que quer que o Senhor dissesse não estava certo na visão deles nada além de argumentos nada além de críticas onde quer que o nosso Senhor esteve eles tinham algo a dizer contra ele contra o que ele estava fazendo imaginem o Senhor como salvador vindo aos seus e nada além de rejeição e crítica mas então a segunda parte em João capítulo 1 mas a todos quantos receberam a Cristo deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus assim é no nosso dia toda cristandade o mundo cristão está contra o Senhor estão os seus próprios programas tem seus próprios seminários bíblicos cada igreja cada denominação todos tem tudo de si mesmo seus próprios ensinamentos seus próprios estatutos de fé e credo mas amigos o tempo chegou o tempo chegou mesmo que a maioria não compreenda e receba a palavra prometida para esse dia há um resto há um restante no nosso tempo como foi nos dias de Elias o profeta que pensou no momento que ele era o único que havia restado porque os altares haviam sido derribados e alguns estavam marchando atrás dos sacerdotes de Baal os outros atrás dos sacerdotes de Ashera então o Senhor disse todavia deixarei em Israel sete mil todos os joelhos que não se dobraram a Baal assim é no nosso tempo Deus manteve a sua promessa ele enviou nesta era profética um ministério profético e nenhum homem de Deus decide por si mesmo Deus decide a quem chama que tipo de comissão ele dará de acordo com o plano de salvação o ministério de João Batista foi para preparar os caminhos do Senhor o ministério do profeta que era para vir antes do grande e terrível dia do Senhor foi para restaurar para restaurar e você pode ler isto em Mateus 17 11 você encontra a palavra restaurar na Bíblia também em Marcos capítulo 9 versículo 12 eu não usaria adicionar uma palavra a palavra de Deus mas eu tenho que enfatizar essas promessas que são de maior importância para o nosso dia e tempo amigos deixe-me dizer isto como um testemunho pessoal desde 1949 eu participei de convenções internacionais no movimento mundial pentecostal eu conheço todos os grandes evangelistas pessoalmente mesmo em 1960 eu estava para me tornar o daquela época grande e renomado missionário T.L. Osborne eu estava para me tornar o seu diretor europeu eu estou familiarizado eu traduzi para os grandes homens assim chamados grandes homens não criticando mas foi William Branham um homem enviado por Deus com a palavra de Deus com a mensagem de restauração para nos trazer de volta e para revelar todos os mistérios do que aconteceu no Jardim do Éden isto é muito importante que nós saibamos porque o pecado original aconteceu quando a serpente seduziu a Eva isto é quando o primeiro pecado aconteceu primeiramente incredulidade sobre o que Deus havia dito e a serpente deu a sua interpretação e então Eva foi enganada não somente enganada ela foi seduzida ela foi seduzida o que isso significa e então também Adão a conheceu e quando ela deu a luz ela deu a luz a Caim e ela continuou no mesmo processo no mesmo dia e deu a luz a Abel dois filhos completamente diferentes foram nascidos houve um engano e esse engano aconteceu pela seduzição e dois filhos diferentes foram nascidos por isso em nenhuma das genealogias do antigo ou do novo testamento Caim é mencionado como filho de Adão nem uma vez sequer e João o apóstolo escreve e diz que Caim foi do maligno você pode ler isso e isso não o o o